Todo o bazar beneficente realizado pelo Fundo Social de Solidariedade é para a compra de cadeiras de rodas. E mais um bazar vai acontecer no dia 28 de fevereiro. É sobre isso que nós vamos falar aqui com a Maria Antônia Dumont. Vem mais um bazar aí beneficente. Tudo a um real. Tudo a um real, Beto. Exatamente. Vai ser agora dia 28 de fevereiro, próximo sábado. E a renda será, como você disse, para aquisição de cadeiras de rodas, andadores. Esse ramo que a gente é mais solicitado aqui no Fundo Social. E é uma parte muito cara, muito valiosa. Então, a gente precisa, o mais que a gente fizer, e tudo o que a gente fizer ainda é pouco. Mas vamos em frente, vamos fazer mais um, o primeiro esse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Agora, o bazar tem roupas, sapatos? Isso. Roupas, calçados, roupas masculinas, femininas, de adulto, de criança. Muitas roupas mesmo. E vai ser tudo a um com o real. Vai ser para a gente colocar tudo, tudo mesmo, na mão do povo da cidade. E o povo pode vir, pode estar observando, verificando, tudo a um real. Agora, Vera, é importante dizer também, você estava até mostrando aqui para a gente. Vocês têm duas cadeiras aí para pagar, né? E esse bazar serve para isso, né? Três cadeiras, uma motorizadas e duas especiais. Sim, isso tudo vai para nos ajudar, né? Para a compra dessas cadeiras. É preciso a colaboração, né? Bastante. Nós esperamos que o Matonense nos ajude bastante. Mais uma vez. Primeira Antônia, o último bazar foi um sucesso, né? Foi, foi. É todos, viu, Beto? Todos os bazares que a gente faz, o povo participa. O povo acaba levando muita coisa. E a turma agradece, inclusive. E eu estou aproveitando, então, Beto, vocês. Agradeço muito vocês estarem aqui divulgando para a gente. Para quem tiver alguma coisa, pode estar mandando para a gente roupa, calçado, enfeite. Tem alguma coisa em casa que está enjoada. Pode mandar para a gente que tudo isso passe para outras pessoas. As outras pessoas acabam gostando, usando, e o fundo social acaba recebendo um valor que reverte para uma terceira pessoa. É uma corrente. Então, a gente agradece muito e gostaria de contar mais uma vez com a população da nossa cidade, que sempre é muito solidária e sempre ajuda muito. E todo mundo. Matão ajuda todas as entidades, ajuda as pessoas e o fundo social também. Eu já agradeço de antemão, que eu sei que vai ser um sucesso. Vamos reforçar, então, a data e o local. É, dia 28 de fevereiro. Vai ser na Casa da Cultura, que fica na Avenida... 7 de setembro, 1051, no centro. Isso. Contamos com todo mundo lá, hein? Um abraço a todos. Agradeço a todos. Vamos lá.